Música Bem te vi, bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca a vingar do anel Bem te vi, bem te vi E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei em estradas do além Onde estará o meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beijes só mais uma vez Depois volte pra lá Bem te vi, bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca a vingar do anel Bem te vi, bem te vi E ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz E bem maior que o sol Onde estás? Onde estás? Voei por este céu azul Andei em estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beijes só mais uma vez Depois volte pra lá Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez は Sim Me F1 Os A iz